Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque CV10 aqui ó, um ataque fortíssimo, é o ataque mais forte do Crash of Clans Uhuuu! Que é com Alk Lalum, se você aprender a fazer o Alk e dropar balões, você vira pro aí ó, fácil fácil Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante pra divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí, será bem-vindo, desde já agradeço de coração Esses ataques, se você aprender a executar, você dá PT em qualquer CV10 Qualquer CV10 mesmo, e o Alk é o mais importante de você aprender o Alk Porque se você aprender a executar o Q1 Alk, você pode utilizar com muitas variações diferentes, não só com Lalum Você pode fazer um Alk Rog Mining, um Alk Spam, um Alk Mineiros, um Alk Rogs É verdade O mais importante que eu acho é o Alk, se você aprender, você tem possibilidade de usar aí com várias estratégias diferentes Então é isso aí, eu vou mostrar aí, espero que possa te ajudar e que você vira Mito Esses ataques aqui ó, vale a pena assistir esses ataques porque são todos cara pro É da seleção brasileira E aqui só os Mito que ataca, então é bom observar como os cara executa Ó, pra começar nesse Alk aí ó, tá vendo que ele não soltou as curadoras em cima da rainha Ele soltou de lado, porque ele queria que a rainha entrasse no corredor Nesse corredor aí ó, pra pegar as anti-aera, pegar a castela e pegar a rainha E se ele soltasse as curadoras em cima da rainha Quando a rainha entrasse no corredor, a TI ia ter o alcance pra ripar as curadoras Aí ele soltou de lado, pra quando a rainha entrar nesse corredor aí ó Não ter o alcance da TI, pra não matar as curadoras E é muito bem sacar desse ataque ó, porque Entrando nesse corredor, ele pega a castela, pega a rainha E a rainha, e a TI não tem o alcance pra pegar as curadoras Ó, ali ele vai soltar o rei pra não deixar a rainha forçar pra fora ali ó Pra ela ir pro corredor Ela indo pro corredor ali, ela pega as anti-aera e vai pegar o castelo E ele vai jogar um pulo, e pra pegar a rainha E esses uau, uau, que assim ó, você tem que tomar cuidado Porque não pode deixar a rainha ficar sem a fúria Não! Quando tem muito dano aí, igual aí tinha um castelo batendo na rainha Tinha um canhão, x besta Se você demorar a soltar a fúria ou não, ou soltar errado Pegando só a rainha, a rainha utiliza o poder Quando chegar na rainha inimiga Vai dar merda, porque ela não vai ter o poder mais Aí aquele dispersou, atrapalhou, a rainha teve que Soprou as curadoras, não curou a rainha A rainha teve que usar o poder Ali ele já improvisou uma aceleração e uns balão Pra pegar aquela TI Ó, e a rainha entrou pra dentro O principal pegou, porque se você for atacar com um aluno A principal coisa que você tem que matar é castelo e rainha inimiga Agora eu entendi! Tem como atacar sem pegar a rainha, mas os caras usam esse efeito de esqueleto Pra pegar a rainha Igual aqui no walk Como já vai fazer o walk, né? Já faz um walk pra poder pegar castelo e rainha E algumas defesas importantes, ó Olha aí, pra quem manja de walk, vale a pena demais Ou quem tem vontade de aprender A partir do CV novo aí, ó Já pode treinar, fazer walk, dropar balões Que vale a pena demais aprender o walk Esses caras pró aí, ó Todos sabem executar aqui um walk É uns ataques mais fortes aí, ó E se você aprender o walk, você tem possibilidade de muitos ataques Com estratégia diferente Olha as tropas essas daí, ó Show demais Nesse outro ataque aqui, ó Ele já vai fazer quebra de muro Porque Quebra de muro é muito riscado Pra quem não sabe Pode quebrar todinho Porque ele vai quebrar lá naquela Ele vai pôr a rainha pra voltar ali, ó Ele vai entrar lá naquela torre do mago E pra quebrar Usar a quebrada dos QM Pra abrir ali, ó Aquela torre do mago tem que tá distraída Porque senão ela ri pros QM Ó, soltou um QM teste Pra ver se não tem bombinhas Se tem alguma armadilha Ó Ah, tá vendo que a torre do mago tava batendo na rainha Tava distraída a torre do mago Então ele já vai quebrar ali Já vai conseguir entrar Usa o poder do rei rapidão, ó Pra não deixar a rainha rodar Agora ali ele vai usar uma fúria E vai usar outros QM Soltou um QM teste na frente Ó Jogou uma fúria Pra quê? Porque se a rainha entrando Ela pega no centro de vila Entrando ali Ela pega castelo Pega a rainha inimiga Porque Lembrando Nesse ataque, velho Tem que pegar a rainha inimiga E castelo Porque se não pegar A chance de dar merda é grande Ó, castelinho ali Era complicado Tinha dano Bruxa Tinha grob Ó, ele entrando naquele corredor Ele já vai pegar os dois Dispersou Já pega o castelo E vai pegar a rainha inimiga Aí era o que mais Os que mais atrapalham O ataque com Com a luna É Dispersou a rainha inimiga E castelo Ó Já soltou o balãozão ali Pra pegar aquela TI Agora não precisa preocupar mais Com a Com a auk Pra deixar a rainha de boa ali Só dropar os balão Agora ó Poderia dropar por baixo Ou dropar por cima Porque não tem dispersou mais Olha aí Ele é fácil demais Pra quem Aprender a executar É muito fácil Esse ataque Agora pra quem Se você não manja Treina Cara Faz tropa Pede desafio No seu clã Lá Pra você treinar Fazer o auk Você Fazer entrada Pra você dropar balão Se você aprender Cara Você Fica aí Vira pro Olha aí Olha o tanto Que é fácil Cara Olhando assim É difícil Pra gente Que não sabe Atacar Mas pra quem Manja Facilita demais O auk Com o nalum O ataque Com o nalum É fortíssimo Olha aí Olha o tanto De balão Que sobrou Vale a pena Demais Treinar o auk E principalmente Prender Lallum Lallum é um dos Ataques mais fortes Olha aí As tropas Essas daí Bora aqui Pra mais um ataque Top Ataque pro Aqui Muita gente Vacila no auk Principalmente eu Entrar aqui Com a rainha Ele quer que a rainha Venha pro centro de vila Ele improvisou Um lançador ali Pra pegar o coletor E a cabaninha Pra rainha Pegar a torqueira E não descer Porque se não Pegar aquele coletor A rainha Pega A torqueira E vai pra Pro coletor Pro acampamento E roda Como ele queria Que descesse aqui Ele afunilou E aqui também A rainha Já desce Quebrando o dano Lateral Porque como a rainha Vai vir aqui Pro centro de vila A TI tava longe Não tinha alcance De matar as curadoras Ele entrando ali Ele pega A antiaérea E ali Ele vai usar o rei Pra afunilar Ali naquele acampamento Pra rainha Não rodar Pra aquela lateral Porque ele vai Entrar ali Na torre do mago Porque Se ele entrar Naquele corredor Que tá o rei Tá o rei inimigo Dava o acesso Pra rainha inimiga E dava o acesso Pro castelo Só que quando a rainha Passasse naquele corredor Essa x-besta Ia matar as curadoras Porque a rainha Tá naquele corredor Ela não tem alcance Pra x-besta Então Quebrando ali Ele pega A x-besta E a x-besta Não mata as curadoras Vai quebrar o muro Tem TI múltiplo Que ripos Quem Congela A TI Ele entrando ali Ele pega a x-besta Pega a TI E pega a rainha inimiga Quando tem a Eu acho que a TI Tá sendo as curadoras Congela Senão a TI Ripa as curadoras Vai dar tempo Da rainha pegar A anti-aérea A TI E ó Já pegou a rainha inimiga Aqui ele não esperou Pegar o castelo Porque O Lava Pop Matou o castelo É meio arriscado É bom Pegar o castelo Mas o castelo Tá muito complicado De acionar E se demorar Muito tempo De De dropar Dá fake timing Aí dá merda Aí lá Rescou ali ó Sem tirar o castelo É um castelo de dano Ele jogou o veneno E os Lava Pop Do Lava Conseguiu pegar o castelo E Usou muito fúria Naquele centro lá E conseguiu dar o PT Foi 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 Tem que ter muito cuidado Com o dano lateral Para usar o Alck Mas fazendo Uma entrada top E pegando A rainha E pegando Muitas defesas importantes Igual aqui O Certo Não pegou o castelo Mas ele pegou Uma TI E pegou todas as X-Bestas Aí passou o carro Outro PT Para pegar a rainha inimiga Olha Olha Esse cara ataca demais É muito bem Bolado Esse aqui Eu acho que é o Selin Que ataca nessa Nessa conta No Alck Ele ataca demais Os cara aí é tudo Pro Praticamente todo tipo De ataque Os cara manja Olha o Alck Vai pegar o castelo Vai pegar todas as X-Bestas Vai pegar a rainha inimiga E vai pegar o castelo E vai pegar um dispersor Olha Pegou aquele da Muita defesa importante Muito forte E pegando o castelo Pegando o dispersor O drop dele Vai ficar encaminhado Ele pode entrar ali Nas costas do dispersor Que o outro dispersor Está apontando para baixo Olha o balãozão ali Já para Para ir pegando Aquelas defesas A rainha já vai pegar O castelo Olha Aquela Tem o dispersor ali Tem que estar na fúria Está vendo Ele joga a fúria rapidão Entrando na Nas costas do dispersor Não tem dispersor mais Que atrapalha Agora Os balão Agora está tudo encaminhado O maluco é brabo E anda tudo Numa lateral estreita Olha aí Agora dropa ali embaixo Para os balão não rodar Olha Só ir congelando Torre do mago Torre do mago Tem que tomar cuidado Com os balão também Porque A torre do mago Dá dano para o área E se Se ela hitar Tiver 10 balões Junto Que ele ia usando o bolo Um hit da torre do mago Dá dano em todos os balões Então é sempre bom É Distrair a torre do mago Ou congelar Se tiver Não tiver como distrair Soltar algum balãozinho Para distrair ela Para os outros chegarem Tem número maior Tem que tomar muito cuidado Também com o torre do mago Fica de alerta E de aprendizado Esse outro ataque Também foi bem top Porque esse aqui Para a gente observar Ele tem muita construção Ali em volta do CV E ele conseguiu entrar ali No CV ali Naquela antiaérea ali Para ter o acesso Para a rainha A rainha estava lá No centro Foi muito bem executado Esse cara ataca demais Você é louco cachoeira Observando aí As curadoras Está vendo Ele quer que a rainha desce Joga as curadoras Para baixo Para ficar longe Do alcance Da TI Porque a rainha Pegando ali O canhão Já vai eliminar O dano lateral E não tem defesa Mais naquela lateral Que mata as curadoras Ela usa o rei Já vai pegar o castelo O rei Para afunilar ali Pegando o CV E o rei descendo Ele quebra ali Na antiaérea Ele quebra na antiaérea Eu soltou um QM test Para ver se não tem bombinha E ele entrando ali Ele vai usar um pulo Para ter acesso Para pegar a rainha inimiga Eu mesmo Quando vou atacar Eu dou a preferência De entrar Perto da Perto da Rainha inimiga Para não ter acesso Nela logo Olha ali Entrando ali Tem um É muito A gente tem que observar Muito O lado da gente entrar Acho que a gente Dá os ataques Da gente da merda Com mal Que é porque a gente Não observa A gente quer entrar No lugar mais fácil E talvez nem sempre O lugar mais fácil Da gente conseguir pegar A rainha inimiga É o lado certo Não Nada a ver Irmão Entrou com o balão Para quebrar Aquela antiaérea Porque a antiaérea Ali já tinha alcance Para ripar as curadoras Olha O pulo O pulo ali Ele já tem acesso Para pegar a rainha inimiga E pegar A outra Aqui E o dropar Nas costas Dispersou Olha Cara Esses ataques A gente olha assim Parece fácil demais Fácil e forte Mas para quem Não é acostumado Usar Sempre faz merda Mas é treinar Se você gosta De balão Esse tipo de ataque Com o Nalum É forte demais Compensa demais Aprender Todos os caras Pro Todos Sabem atacar Com o Nalum Então se você Quiser um dia Ficar aí Mito mesmo Tem que aprender O AUK E LALUM Esse ataque é insano demais E é o ataque mais forte Do Clash of Clans Então é isso aí Só ataque top Então é isso aí Meus queridos Se gostou aí Dessa estratégia E quiser aprender É só treinar Que vale a pena demais Não esquece de deixar seu like Seu like ajuda demais A divulgação do canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis